Você sabia que alguns animais são considerados verdadeiros talismãs de sorte e prosperidade, agindo como ímãs naturais para atrair dinheiro? Hoje, vou revelar segredos incríveis que conectam quatro animais especiais à fortuna e ao sucesso. Essas criaturas, que você pode encontrar em seu dia a dia, são mais do que meras coincidências. Elas podem ser sinais de que uma reviravolta financeira está prestes a acontecer na sua vida. Mas antes de mergulharmos nestes fascinantes mistérios da natureza, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum segredo que pode mudar a sua sorte. Fique até o final deste vídeo, pois vou contar qual desses animais é o mais poderoso símbolo de riqueza e como você pode atrair essa energia para a sua vida. Agora, vamos desvendar juntos quais são esses animais e como eles podem ser seus aliados na busca pela prosperidade e abundância financeira. O primeiro é o beija-flor, ou mensageiro da prosperidade. Conhecido por sua beleza deslumbrante e habilidade única de voar em todas as direções, o beija-flor é mais do que apenas uma maravilha natural. Em várias culturas, ele é visto como um símbolo de alegria, renovação e boa sorte. Esta pequena ave, com suas asas que cintilam como joias sob o sol, carrega consigo mensagens de otimismo e esperança. Desde tempos antigos, o beija-flor tem sido um símbolo poderoso em várias tradições. Nas culturas indígenas das Américas, por exemplo, ele é frequentemente associado a deuses e espíritos da natureza. Muitas tribos acreditam que o beija-flor traz mensagens dos reinos espirituais e que sua presença é um sinal de bênçãos e boas notícias vindouras. Existem inúmeras lendas envolvendo beija-flores e sua conexão com a sorte e a prosperidade. Uma lenda popular sugere que ver um beija-flor é um indicativo de que a sorte está a caminho. Disse que em algumas culturas, se um beija-flor visita sua casa, é um sinal de que uma notícia alegre ou um ganho financeiro inesperado está perto. Essas histórias, permeadas de misticismo e maravilhamento, realçam a natureza mágica dessas aves. A jornada do beija-flor é também uma metáfora para a nossa própria busca pela felicidade e sucesso. Assim como ele voa incansavelmente de flor em flor, nós viajamos pela vida buscando nossos próprios sonhos e aspirações. A presença deste pássaro em nossas vidas pode ser interpretada como um lembrete para perseguir nossas paixões com a mesma determinação e leveza. Em segundo lugar, temos a pequena joaninha, o símbolo da boa fortuna. A joaninha, com suas asas de cores vibrantes pontilhadas de preto, não é apenas um inseto adorado por sua aparência encantadora. Ela carrega um simbolismo profundo e é reverenciada em muitas culturas como um sinal de boa sorte, especialmente em questões financeiras. Na Europa, acredita-se que a joaninha pode prever e influenciar a sorte, especialmente na área da fortuna. Uma antiga superstição europeia diz que se uma joaninha pousar em você, você receberá dinheiro em breve. Além disso, em algumas culturas, o número de pontos na carapaça da joaninha é visto como indicativo de quantos meses de boa sorte estão por vir. A conexão da joaninha com a sorte é tão forte que sua imagem é frequentemente utilizada em amuletos e talismãs destinados a atrair riqueza e prosperidade. Em alguns países, encontrar uma joaninha em sua casa é considerado um presságio extremamente auspicioso, sinalizando que uma fase de abundância financeira está prestes a começar. Assim como a joaninha passa por transformações desde a fase de larva até se tornar adulta, ela nos lembra da importância da evolução e do crescimento pessoal. A presença dessa criatura vibrante em nossas vidas pode ser vista como um incentivo para abraçar mudanças e novas oportunidades, confiando que elas nos levarão a uma prosperidade maior. Gafanhoto Verde Anunciador de Boas Novas Também conhecido como Gafanhoto Verde Anunciador de Boas Novas, este inseto com sua vibrante tonalidade verde e a habilidade de saltar grandes distâncias é visto em muitas culturas como um símbolo de sorte, especialmente quando se trata de desejos e objetivos. O gafanhoto tem sido um emblema em diversas culturas antigas, frequentemente associado à prosperidade e crescimento. Na mitologia grega, por exemplo, era visto como um símbolo de criatividade e fertilidade. Sua capacidade de saltar longe é muitas vezes interpretada como a habilidade de superar obstáculos e alcançar objetivos com facilidade. A presença do gafanhoto verde em nossas vidas é frequentemente interpretada como um sinal positivo de que nossos esforços serão bem-sucedidos. Ele é considerado um mensageiro que traz notícias de boas oportunidades e conquistas. A crença popular diz que ao ver um gafanhoto verde devemos manter nossos pensamentos positivos e focados em nossos objetivos, pois isso potencializará nossa capacidade de alcançá-los. Além de ser um indicador de sucesso iminente, o gafanhoto verde também é um lembrete de que devemos ter fé em nossas habilidades. Sua presença nos incentiva a seguir em frente, mesmo diante de desafios, lembrando-nos de que o sucesso muitas vezes vem para aqueles que estão dispostos a dar grandes saltos de fé. Borboleta, anunciadora de boas novas. O próximo animal tenho certeza que muitos de vocês já viram. Eu fui privilegiado por crescer em um sítio onde minha tia cultivava um belo jardim e era muito comum ver borboletas por lá. Mesmo naquela época, sem saber de nada direito, era um sentimento muito bom e de paz quando uma borboleta pousou no meu dedo. A borboleta é realmente um animal místico, sempre associada à transformação e mudanças positivas. Com seu ciclo de vida que representa transformação e renovação, a borboleta é universalmente admirada como um símbolo de mudança, esperança e novos começos. Especialmente quando vistas em cores vibrantes como amarelo ou laranja, elas são consideradas anunciantes de uma fase positiva e de crescimento pessoal. As borboletas amarelas e laranjas, em particular, carregam um simbolismo especial. A cor amarela é frequentemente associada à felicidade, otimismo e criatividade, enquanto a laranja representa entusiasmo, energia e equilíbrio. A presença dessas borboletas coloridas sugere um período de alegria e inovação pela frente. A metamorfose da borboleta de uma lagarta para uma criatura alada é uma metáfora poderosa para o crescimento pessoal e transformação. Em várias culturas, acredita-se que a borboleta traz mensagens de mudança positiva e evolução. Ela nos encoraja a aceitar as transformações em nossas vidas, lembrando-nos de que o processo de mudança pode levar a resultados belos e inesperados. Em muitas tradições espirituais, a borboleta é vista como um guia que nos ajuda a navegar pelas mudanças da vida, ensinando a importância de fluir com os ciclos naturais e aceitar as transformações com graça e leveza. Sua aparição é um lembrete para mantermos nossa mente e coração abertos às oportunidades e bênçãos que as mudanças podem trazer. Por fim, talvez você tenha ficado surpreso em saber que o beija-flor, a joaninha, o gafanhoto verde e a borboleta não são apenas belos seres da natureza, mas também podem ser sinais de prosperidade e riqueza entrando na sua vida. Agora que você conhece o poder desses animais encantadores, fique atento às suas visitas e lembre-se de que cada um deles pode ser um mensageiro de boa sorte e sucesso financeiro. Então, o que você deve fazer agora? Simples? Mantenha seus olhos e seu coração abertos para esses sinais da natureza e ao encontrar um desses animais, agradeça e receba as boas energias que eles trazem. Afinal, saber interpretar e acolher esses sinais pode ser o primeiro passo para atrair a abundância que você busca. Não esqueça de deixar seu like e comentar qual desses animais você adoraria ver em breve. Mantenham כ Всigo. Paulo Volvływ. Mantenham. Mantenham outro. 4x20. A hey $1.